Ei galera, boa tarde, boa tarde, estamos chegando aqui em Tumbiara, Goiás, vou passar para Minas daqui a pouco, são 16 horas e 36 minutos, o dia 15 do seto, galera, negócio é o seguinte, vou direto ao assunto, me acharam no Youtube um programa de televisão, eu não assisto, não tem tempo, o programa é a encrenca da rede TV lá, é um programa humorístico e tal, me acharam, a produtora entrou em contato comigo, mandou uma mensagem no Facebook, queria falar comigo, pediu meu telefone e disse que ia falar comigo, que eles querem fazer um programa de televisão, dos personagens lá, viajando com o caminhoneiro, fazendo aventura na estrada, alguma coisa assim, ela ligou para mim e tal, disse que estava procurando alguma coisa que a cabeça no texto que ela estava fazendo e achou o meu canal no Youtube, e só que ela estava lá, estava muito ruim a ligação, daí não deu para a gente conversar, eu falei para ela que eu cheguei aqui em Tumbiara, o sinal é melhor, ela me ligaria aqui que ficaria melhor para a gente conversar, então eu vou encostar aqui, eu vou gravar ela falando, vou fazer uma gravação, ela diz que vai me ligar, daí vocês vão ouvir o que ela vai falar, olha, fama, para que fama? Eu não quero ter fama nenhum, eu para mim nada mais importante que amizade do meu pessoal, dos meus amigos, pessoal que, que, agora assim, pô, dinheiro, quem que não gosta de dinheiro? Todo mundo né? Se piar um miúdo aí, por que não? vocês não deram, mas não é ganância? Ah, não é ganância não, não é aqui, pô, o que que mal faz um dinheirinho a mais né? O que vocês acham? Vou ligar para ela agora, daí depois eu emendo o vídeo aí.